Mas que delicadeza a minha? Acorde! Veja as maravilhas! Escolha um caminho mais verde. A natureza nem sempre é gentil. Ouça quando uma árvore bater em você. O mal visita aqueles que o fazem. Você forçou o meu galho. Acredite, você precisa disto. Tudo bem, o crombe também aprende devagar. Então é assim que um escorpião se sente. O escorpião precisa escopiar. Eu também posso ser espinhoso. Virando uma nova folha. Alguns brotos precisam de um empurrãozinho para desabrochar. Vou te ajudar a crescer. Ninguém me espera por um trevo sorrateiro. Nada aqui além de nós filetes de grama. Os camaleões ficariam orgulhosos. É, foi essa mambaia. Quem fez isso? Fui eu. Ataque surpresa. A natureza ataca sem ser vista. De onde veio isto? O que mais machuca é a surpresa. Peguei. Surpresa. Opa. Tá com você. Sua vez. Para você também, irmão Rubri. Vermelhão, a guerra do comungo voltou. Código Vermelho, fuja. Melhor fugir. Eles estão atrás do seu fogo. Até mais ver. Vermelho. Você me conhece, Rubri Vira. Fique em paz, Rubri Vira. Não comece as brigas esquentadinho. Tá bonitão, Vermelhinho. Seja valente como uma abelha. Deixe-me ajudar no seu crescimento. Um presente da floresta. Dado de bom grado àqueles que precisam. Já dizia o velho ditado que... É... Esqueci. Pode ficar com ouro. Não preciso dele. Olha só. É um treco usado por pessoas. Hehehehe. Obrigado. Acho que vai ficar bom em mim. Oh, eu adoro botas. É... Mas onde é que eu calço mesmo? Espero não crescer rápido demais. Bem mais legais que as sandálias de folhas que eu estive usando. Sempre tome o lugar de qualquer coisa que pegar. Antes de tomar, é necessário aprender a dar. A natureza dá muito mais do que pede em troca. Usarei bem sua essência. Vá para um lugar seguro. Rápido. Dê um alô aos filhotes por mim. Lhe presenteio com minha fagulha. Estamos conectados. Eu sou seu amigo. Conceda-me seu espírito. Nossos espíritos são um só. A maldade persiste. Não fique aqui de bobeira. Somos um só. Que você floresça. Caçadores dormam a floresta. O perigo se aproxima. Oh, olá! Oh, olá! Da-doum-doom! Ha, ha! E tá-i-dum-doom! Ha, ha! Woo, woo! Ha he, he! CheEE-chicka, che talkeda-dee-dee-dee... CheEE-chicka, che tím-tee-dee-dee-dee, team, 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 team! Woo, ah, ua, ra, ra, juu. CheEE-dee-dee-doom! Br continuity boom- Menschen! Rápido! Pra poke kung 귀여u! Ta-da, ta-da. Woo, woo, wav! Woo, uo, wav! Da-da, ta. Padaink-pa-da-dum-ässi. Tchá, tchá, rá, rá! Rú! Rú! Rá! E bumbum! Madeira! 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 Cuidado aí baixo! Olhe pra cima! Sai de baixo! Puxo! 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 Opa! Puxo! Tchudum, tchudum! Dão, dão, dão! Tã-da-dã! Pão, pão, pão! Viva cada dia como se fosse o primeiro O brilho do sol está tão gostoso hoje É tão bom poder esticar os galhos Que dia maravilhoso O tipo preferido da gronzelheira Obrigado, Lord Grompy Volte ao seu lago, Grompy Esconta-se, Grompy, eu lhe encontro depois Vá em paz, amigo Você me conhece, Grompy Grompy, Grompy, Grompy Agora não é hora de praticar salto em distância Um excelente dia pra você, Grompy Grompy, Grompy, Grompy Grompy, 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 Grompy Grompy, 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 Grompy Grompy, 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 Grompy De vez em nunca É a minhoca que almoça o passarinho Por que continuam me perguntando Se eu tenho cara de pau Tenha gratidão para este momento. E este? E este também. Ah, e este aqui também. Aqui vai uma maçã crocante do Ivern. Não pergunte como eu as faço. Hum, fragrante como notas de cintro. Obrigado, Krog. Esconda-se, Krog. Volte para sua família. Viva para contar a história. Você me conhece, Krog. Posso me aproximar? Krog, o perigo se aproxima. Abraço de árvore. Ei, Krog, como vai a patroa? A vida é um milagre tão estranho. Nunca confie seus segredos a uma borboleta. As margaridas debandam quando ninguém está vendo. Árvores adoram fazer cócegas nos galhos das outras. Ria igual a uma hiena. E seus amigos virão a galope. Corra como uma lesma. E você nunca torcerá os tornozelos. Oh, olha só. Uma nuvenzinha feliz. Descobri que quanto mais estranha fica a vida, mais sentido ela parece fazer. Cada rio encontra o oceano ao seu modo. Hoje é outro dia de abrir os olhos. Ah, talvez eu vá nadar mais tarde. Eu ainda vou firmar raízes em algum lugar e estar em todos eles. Tudo está conectado das maneiras mais estranhas. Eu adoro a fofura da grama nos meus pés. Os arbustos fazem cócegas. Eu piso de leve para não fazer mal aos dentes de leão. Joaninhas deveriam se dar melhor com as lagartas. Sol e chuva são as únicas magias que eu preciso. Cultivo minha própria comida. Animais têm mais a oferecer do que pele quente e carne. Eu sigo somente ao sol. Ah, às vezes um rio. Desta vez um escorpião. Fico imaginando qual será a aventura que o dia de hoje nos trará. Ah, onde foi que eu deixei minhas raízes? Nem todo errante está perdido. É, eu nunca me perco na mata. É, só em conversas. Quero molhar os dedos no rio. Não há nada como o cheiro da mata verde pela manhã. As batatas estão sempre de olho. Saber que não estamos sozinhos é reconfortante. O que será que os patos estão tramando hoje? Ah, esperteu nos cogumelos. É, sempre me surpreende. Rubri Vira. Obrigado por ajudar os castores com a mudança. Oh, Rubri Vira e suas piadas. Rubri, você se lembra do que aconteceu em Comungo? Eu ainda acho que foi culpa sua. Por que os dragões e as criaturas do vazio não se dão bem? Dragões e criaturas do vazio vão além das minhas capacidades. Eu tenho a impressão de que dragões não gostam muito de mim. Fazer o que, né? Aquela criatura não é deste mundo. Lorde Grompolo, Quash de Almeida, estou a seu dispor, meu soberano. Gromp, a epítome da sapiência. Krog, uma pedreira entre o cascalho. Eu adorei seu último conto, Krog. Só falta terminar o terceiro capítulo. Poucos entendem o verdadeiro espírito do nobre Krog. Qual foi a última vez que você afiou os bicos? Já ouviu a Kwame na carmesim cantando? É um espetáculo e tanto. Oh, pobrezinho. Quem entortou sua antena? Tem achado algum lagostim bom por aí, Aro? Me avisa se encontrar. Eu sei que te devo um punhado de lingueirão, Aro. Você sabe que eu encontro dos bons. Fica frio, Azul. Musgo constrói caráter. Tô te falando, Porã. Você e a Margarita dariam um bom casal. Como vão os pequenos, Azul? Não, lobos. Agora não é hora de brincar de buscar. Lobos odeiam ficar sozinhos, até mesmo solitários. Já falei pra você ir ver essa segunda cabeça, lobinho. Todo mundo precisa correr com a matilha de vez em quando. Onde que vocês encontraram tanto ouro? Voem logo! O perigo se aproxima. Eu o agradeço por esta essência. Vocês me conhecem, Aquaminas. Acalmem-se. Toma aqui um pouco de alpiste. Ei, amigões. O que é que estão brincando? Ah, aquele corpo velho estava arranjendo um pouco. Morrer não é tão ruim assim. Depois que a parte de morrer passa. O fim da vida é cheio dela. Hum, esse corpo novo está meio durão. Deve ser carvalho. Valeu, Aronguejo. Rápido, Aronguejo. Esconda-se. Arô, fica de olho naquela monstruosidade extradimensional suspeita, tá bom? Arô, cuida do rio por mim. Nada escapa da percepção de um Aronguejo. Você me conhece, Aronguejo. Eu volto logo, Aronguejo. Arô, relaxa. Arô, um cavalheiro em forma de molusco. Valeu, Azul. Eles querem levar sua essência. Esconda-se. Eu recebo seu poder com gratidão. Esse é o meu garoto, Azul. Você me conhece, Azul Porã. Fique calmo, Azul Porã. Azul, nem água mole e fura essa pedra dura. Você se parece com a minha amiga Margarida. Peguei. Peguei. Ah, peguei. 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 Uhuhu. Ha-ha. Uhuhu. Pra cima. Para o alto. Floreça. Nasça. Desabroche. Irradie. A floresta protege a todos nós. Use bem esse presente. Surpresa. Proteja-se. Um presente da floresta. Eu tenho dois polegares e um escudo. Às vezes eu também mereço um agrado. Deixe que a reverência pela vida crie raízes em seu coração. Que o sol lhe aqueça em todos os dias. Toda a vida é preciosa. É sim, até a sua. Tenha gratidão pela brisa e pela grama sob seus pés. Que o seu dia seja incomum. Eu sou dos que abraçam a árvore. E é melhor que você saiba desde já. A vida é tão mais bonita que a morte. Finalmente, alguém que entende a natureza assim como eu. Homem-montanha, sou eu, o arvorez. O que quer dizer com as árvores somos nós? Você não se parece muito com uma topeira. É claro, igualmente. Essa é boa. Muito boa. Não precisa vir pra cima com espinhos. Margarida! Cuidado, a Margarida é das que me protegem. Essa é a minha amiga, Margarida. Acho que ela gostou de você. Toca aí, Margarida. Margarida, quanto tempo. Margarida, chega mais, minha amiga. Vem aqui me dar um abraço. Querida, que bom ver você aqui. Margarida, separe a briga. Cuidado, ela não tem noção da própria força. Não se ficha de morto. Ela não gosta do que não cheira bem. Atenção, Margarida chegando. Margarida, seja gentil. Ela adora abraços. Margarida, tchau, Margarida. Tchau, Margarida. Bye bye, moça. Obrigado por vir. Nos vemos depois. A natureza está sempre de olho. O que será que vou enxergar? Para encontrar novos amigos. Ah, me avise se alguém pensar em você. Não custa nada ser cuidadosamente descuidado. Oh, uma taturana. O olho da minhoca, às vezes, vira o olho do passarinho. Agora eu vou ver se me virem. Obrigado, caros lobos. Caçadores da matilha, corram e se escondam. Podemos brincar de buscar mais tarde. Vocês me conhecem, lobos. Não tem bobeira, lobos. Lobos, não se mexam. E aí E aí E aí Obrigado.